Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar do cantor Dan Ventura Ele acabou usando o seu Instagram pra fazer um desabafo e caso vem repercutindo nas redes sociais E as pessoas pediram pra mim trazer esse vídeo aqui no canal e eu resolvi mostrar pra vocês todo o contexto dessa história Fique neste vídeo até o final que você vai entender tudo Mas antes de eu dar o conteúdo, eu gostaria de falar pra vocês que no dia de ontem Eu trouxe um vídeo falando do cantor Júnior Viana Onde ele acabou sofrendo uma tentativa de assalto Onde dois homens armados de moto meio que queriam lhe assaltar Caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição E aqui em cima nesse card pra você ir lá e conferir Porque o vídeo está muito interessante e vale muito a pena você ficar atualizado aí no meio forrozeiro Como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar do cantor Dan Ventura Como vocês sabem, ultimamente ele vem em um acrescente muito grande Ele já tem uma história brilhante da música nordestina E com a música Passinho Debochado ele ficou nacionalmente reconhecido mais uma vez Porque ele já era conhecido Dessa vez ele vem viralizando uma nova música Nova música não, digamos que já é uma música antiga Desde quando o Dan Ventura fazia parte aí da banda Novo Tom Que é a música Chora a Guitarra que eu quero arrochar Inclusive diversos influencers já apareceram dançando essa música E entre essa turma está João Gomes aí O Fenômeno do Piseiro Que eu vou deixar o vídeo aqui no lado aparecendo pra vocês conferirem Não só João Gomes como diversas pessoas E como vocês sabem, alguns dias atrás também Eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que Dan Ventura Apareceu em suas redes sociais falando que vai gravar seu mais novo DVD em Mossoró E vai ser ali ao público em aberto Se não me engano vai ser de uma data aí comemorativa ao seu filho Esse DVD aí promete vir com tudo E uma das músicas que ele resolveu colocar no repertório A música Chora a Guitarra que eu quero arrochar Já que a música está viralizando aí De uma manteiga gigantesca lá no TikTok E assim eu fico muito feliz em ver essas músicas que fizeram sucesso ali No início dos anos 2000 Voltando a fazer sucesso agora em 2022 E o que que acontece rapaziada? Tinha diversas pessoas pedindo pra Dan Ventura voltar Voltar no caso fazer um projeto à parte Com aquela galera que fez parte ali do Novo Tom Onde tudo começou E foi aí que Dan Ventura usou suas redes sociais Pra fazer um desabafo Onde segundo ele, naquela época ali Ele meio que foi expulso da banda E sofreu ali inúmeras humilhações indiretas Nos shows em que a banda Novo Tom fazia Eu vou ler pra vocês aqui os comentários de Dan Ventura Para depois eu falar o que realmente Vem acontecendo E falar mais pra vocês Um pouco dessa história de Dan Ventura aí na banda Novo Tom Eu vou logo deixar um trechinho da música aí Pra vocês que não lembra Só dar uma refrescada na mente Que eu acredito que a maioria dos seguidores aí do canal Emerson Easley Lembra dessa música Pois é rapaziada É essa música aí que fez sucesso na voz de Dan Ventura Quando ele tocava ali Tocava o que? Quando ele cantava na banda do Novo Tom E aqui rapaziada Dan Ventura fala assim A todos que querem que eu faça um retrô Com os integrantes do Novo Tom Saiba que os únicos amigos que tive lá E que são até hoje São Adriano e Daniel Continuando ele fala assim Na época fizeram uma das maiores covardia E humilhação que já passei na vida Expulso no auge da banda Por invés de integrantes e equipe técnica Lembro de todas as portas fechadas E todas as indiretas em shows E CDs após minha saída E hoje mais uma vez Deus me mostra que tudo tem o seu tempo E que os humilhados serão exaltados É real Então quando falar de Novo Tom Comigo apenas lembre daquele do passado Porque no presente e no futuro É apenas o Dan Ventura Uma hora em que eu estiver com o tempo Vou contar tudo nos detalhes Em um vídeo no feed Por enquanto vamos aproveitar os hits do pai Assumindo a criança Foi isso aqui que Dan Ventura acabou deixando lá No seu Instagram Onde segundo ele um projeto retrô Com aquela turma do Novo Tom Os fãs que estavam cobrando Pode descartar que isso não vai acontecer Onde vocês acompanharam aí Ele falando que na época ali Ele sofreu inúmeras humilhações indiretas Em shows e CDs Ou seja Algo que Dan Ventura nunca tinha vindo a público Falar para os seus seguidores Dessa vez ele resolveu desabafar E fazer esse pronunciamento aí Que naquela época ali A sua saída do Novo Tom Não foi uma saída amigável E agora aquela música que eu acredito Que é a música Chora a Guitarra Que eu quero gritar Acho que é a guitarra chorando No nome dessa música Voltou a viralizar novamente Eu acredito que ela é composição De Dan Ventura Então assim Ele está livre aí Para trabalhar a música Nos próximos dias Já que ela vem em uma crescente gigantesca A música está crescendo Demais, demais, demais Inclusive teve alguém Que me pediu lá no Instagram É só faz um vídeo Falando sobre os ex-integrantes Do Novo Tom e tal Mas enfim rapaziada Como vocês viram aí Da Aventura Acredito que Ele não ficou tão feliz Com aquela saída ali Do Novo Tom E como ele falou Teve diversas portas Foram fechadas Isso rapaziada Briga interna Dentro de uma banda Quando o integrante sai Está vendo que isso não vem de hoje Já vem de muito tempo Ou seja Naquela época Supostamente Eu não estou afirmando nada Quando o Dan Ventura Ele saiu da Novo Tom O Novo Tom estava estourado Digamos de passagem Na Bahia por exemplo Fazendo inúmeros shows Em diversos lugares Do Nordeste Como Sergipe E naquela época E naquela época Como a banda estava estourada A Dan Ventura saiu Acredito que ele queria fazer Alguns shows Então meio que a banda Pelo que eu entendi Que o Dan Ventura falou A banda meio que trancou Ele de fazer Certas apresentações Então as coisas Para ele Naquela época Ficou muito difícil Mas enfim Essa é uma questão Muito complicada E a gente que é fã De certa forma Vendo um pronunciamento Desse Na altura desse campeonato Fica um pouco triste Mas eu acredito Que Dan Ventura Tem toda a razão Já que ele sofreu Muito naquela época Eu mesmo Particularmente Eu pensaria a mesma coisa E como ele falou Os únicos amigos Que ele trouxe Da época do Novo Tom Foi Adriano E Daniel Enfim rapaziada Mas deixa aqui embaixo Os comentários O que é que vocês acharam Desse pronunciamento De Dan Ventura Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau